2 dos principais candidatos ao título dessa temporada da Champions League já se encontram nas quartas de final em um confronto que deve ser histórico. Acreditamos nisso pensando no altíssimo nível técnico que ambas equipes possuem e a vontade de conquistar o topo da Europa, principalmente para o time inglês que ainda não tem esse título. Sabendo da dificuldade em jogar na Alemanha, o Manchester deve querer fazer o necessário para avançar já em casa no primeiro jogo. Mesmo sendo um bom time, a temporada do Bayern está um pouco irregular, principalmente quando joga fora e acredito que aqui sofra com isso e acabe derrotado. Palpite para Manchester City vs Bayern de 2020. Vitória do Manchester City em uma odds de 1.80.